Onda Oeste Oiê, salve, salve! E aí, tudo tranquilo? Tudo já aí? Estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte Onda Oeste A partir de agora, você acompanha Onda Esporte Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo Onda Esporte Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí Olá pessoal, uma ótima tarde pra vocês Hoje, calendário registrando 20 de janeiro de 2023 Hoje, sexta-feira, finalzinho aí, né, dessa semana Já estamos aí no dia 20, hoje é dia do Vale, hein, que beleza Vamos juntos a partir de agora com mais uma edição do nosso Onda Esporte No oferecimento muito bacana da Cogil Materiais para Construção e Acabamento Pra você, meu amigo que tá construindo, minha amiga que tá reformando Seja aí a sua reforma, seja a sua construção do zero Você pode contar com a Cogil porque tem as melhores facilidades pra você Tem aquela entrega rapidinha, tem aquele atendimento de primeira qualidade E tem também as melhores facilidades no crediário Chegou, comprou, parcela, querido Pode parcelar no cartão, vai lá, conversa com o pessoal, troca uma ideia Só não tem jeito pra morte, o resto a Cogil dá um jeito pra você sim, viu Passa lá, troca uma ideia com o pessoal que você vai ficar muito feliz E não vai deixar você ficar apertado aí no final do mês Bacana Mari, é isso aí Cadê, tá faltando voz pra você aí Ah, você tá no outro microfone agora No outro, é Isso, aí sim, você trocou de microfone sua danadinha Você me enganou Olé, não é Onda Esporte? É isso aí, ela já começou com as pedaladas aqui, viu Mari, vamos lá É isso aí, eu quero dar boa tarde pro pessoal primeiro, né Isso, vai dar uma boa tarde pra galera Muito boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso Onda Esporte É isso aí, que beleza, tá começando no oferecimento, Mari, da Cogil, né A gente já falou aqui que a Cogil tem as melhores facilidades Então pra quem tá construindo, pra quem tá reformando A Cogil é uma mão na roda, é chuchu beleza, viu É verdade, viu Gabi, se você quer preço baixo A entrega rápida e qualidade é na Cogil, materiais para construção e acabamento Muito bem, vamos começar o nosso Onda Esporte? Só se for agora Olha só, na última quarta-feira nós recebemos aqui no nosso Onda Esporte O mestre Zé Reis e os alunos da Associação Arte e Liberdade de Pinhuí Os capoeiristas vão participar aí do Campeonato Mundial do Esporte Que acontece na próxima semana em Curitiba, no Paraná E hoje nós estamos recebendo aqui, com muito carinho O professor Douglas e o aluno Cauã de Pimenta Que também vão participar aí do Mundial Então eu quero dar as boas-vindas aqui pro professor, pro nosso querido Cauã E também a presença ilustre aqui do meu querido amigo Que bom rever esse rapaz O meu amigo Paulo Esteves, secretário de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo Da Prefeitura Municipal de Pimenta Ô Paulo Esteves, boa tarde pra você Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso estúdio Onda Oeste Multiplataforma Boa tarde, é todo meu, tudo bem? Tudo junto, Mário, Gabriel É um prazer mais uma vez levar o nome de Pimenta nessa rádio Que a gente fala que é de casa, né? É verdade É de casa E agora mais ainda na Secretaria de Esporte Apresentar o Cauã que vai competir em Curitiba Lá no 11º Campeonato Mundial de Capoeira Isso é um orgulho pra nós, da Secretaria, da gestão do esporte Isso vai alavancar ainda mais o nome de Pimenta Eu acho que no Brasil No Brasil, no mundo, né? Com certeza Porque tem categorias, várias categorias Várias cidades do mundo que estão, né? Focadas ali em Curitiba pra disputar o campeonato Pois é, nós ficamos sabendo que são 40, né? Mais de 40 países, é isso? É muita coisa E como que tá o coraçãozinho do Cauã? Será, hein, Cauã? Tá muito ansioso Batendo forte, batendo forte Isso Muito ansioso Tinha uma competição muito grande Diferente da região E lá arrasou, né? Mas você já é experiente nessa competição, né? Fiquei sabendo que você já esteve no Mundial aí Em 2020 a gente foi lá Três lutas, ganhei duas E dessa vez a gente vai ganhar Isso mesmo E você achou muito diferente O jeito que o pessoal de fora Joga capoeira do que o brasileiro faz? Tem diferença? Você achou? Tem, tem um pouco de diferença O que você achou mais diferente? Mais ou menos a base da ginga Essas coisas A movimentação é diferente O gingado brasileiro é melhor Ah A gente tem os Paranauê, né? Eles não tem Paranauê, não É isso aí Ô professor, e como é que tá sendo aí A questão do treinamento Tá a preparação pra esse Pra esse Mundial aí? Boa tarde pra você Boa tarde Gabriel, boa tarde Mário Boa tarde É uma honra pra mim estar aqui mais uma vez Representando esse esporte que é nosso, né? É nosso No Brasil 100% brasileiro Então assim, os treinamentos com o Cauã Seguiram A gente tá trabalhando desde 2020 Já pra essa competição Aí veio a pandemia Não teve a competição em 2021, não é isso? 2022 É, era pra ser em 2022 Não teve Agora, né? Vai ser realizado com mais países ainda Mais de 40 países Então pra capoeira Pra nossa comunidade capoeirística Isso é uma realização muito grande Porque lá tem grandes nomes da capoeira Grandes nomes, né? Daquilo que a gente vive, né? E a gente tá muito empolgado O Cauã treinou bastante Um menino exemplar, né? Lá na nossa associação No nosso projeto Pra nós é uma honra Como é que é o nome do projeto lá, professor? Então, a gente criou a Associação Cultural Esportiva Sem Fronteiras Em 2016 Com a ajuda da Secretaria de Esportes Que eu tenho aqui como um pai pra gente lá Que é o Paulo Esteves, né? Ele ajudou muito Mas muito Incentivou bastante A criação da Secretaria Da Associação E de lá pra cá a gente vem Crescendo, crescendo, crescendo A gente já tem duas modalidades Dentro da Associação Tem a capoeira e tem o Jiu Jitsu também Olha que maravilha E como é que vocês escolhem Uma pessoa pra disputar um mundial, por exemplo? Você vê uma pessoa mais qualificada? Como é que é, por exemplo? Como que foi a escolha do Cauã pra representar lá? Então, a nossa vontade Era de levar mais atletas, né? Só que a gente encontra algumas dificuldades, né? Porque a inscrição lá é caro, né? A gente precisa de um incentivo maior pros atletas Que a gente até tem atletas lá Bem capacitados pra participar Só que a capoeira, ela ainda sofre com isso, né? Falta de apoio, falta de incentivo financeiro E essa escolha Acho que foi unânime lá em Pimenta Porque o Cauã é muito dedicado Mas por dedicação mesmo Por comportamento Bom comportamento que ele tem O exemplo que ele é Não só dentro da associação E dentro da academia Mas fora também Porque ele é um exemplo de filho Pra família dele Ele vai estar nos representando Não só no esporte Mas como pessoa também Isso é muito maravilhoso, né? Quanto tempo o Cauã treina por dia? Nessa última... Assim, quando tá perto de um campeonato? Pode falar, Cauã Quanto tempo, Cauã? De três vezes na semana Quatro horas por dia Dá pra cansar o corpo, né? E nos intervalos de serviço também, né, Cauã? Porque ele trabalha Um menino de 16 anos Trabalhador Estudioso Isso eu acho que é muito também O esporte na vida de uma criança, né? Porque ele falou pra gente Que já faz oito anos Que ele é capoeirista Que ele tá no meio do esporte E eu acredito que o esporte Ele tem essa capacidade também De pegar uma criança E fazer com que ela vire Uma pessoa de verdade Uma pessoa que respeita o próximo Uma pessoa que respeita a família Uma pessoa que trabalha Uma pessoa que respeita o adversário Que sabe o valor Porque tá todo mundo lá Todo mundo cresceu Todo mundo tá dando bastante de si Pra estar lá, né? Então você respeitar o seu adversário Também é muito importante Parabéns, viu, Cauã? Obrigado Cauã, aí você O treino Basicamente Você só foca ali na academia mesmo Lá no projeto Ou você também dá uma corridinha Joga um futebolzinho Como é que é? É Fora da academia Fora da academia Academia mesmo Musculação Isso E prepara físico Volta da lagoa Dá uma corridinha Isso É um piquezinho Um trotezinho ali É É isso aí, rapaz Já tô cansada Só de imaginar Porque senão os quilinhos chegam Depois não tem como De virar o mortal Lá na capoeira Então, Gabriel Olha o que você vê Capoeira segunda, quarta e sexta Sei Terça e quinta jiu-jitsu Então a agenda dele É jornada dupla Jornada dupla É, rapaz Jiu-jitsu e capoeira Bom, bom, muito bom Bom demais Então, basicamente Quanto tempo falta aí pro Mundial, professor? Então é semana que vem, né, Cauã? É semana que vem Aí vocês viajam o quê? Uns dois dias antes? Como é que é? Na verdade, dessa vez O Cauã vai viajar com a família mesmo Eu não vou poder estar acompanhando ele Dessa vez porque eu tô com uma lesão no joelho De ligamento Tava jogando bola, aposta Não, é capoeira mesmo Capoeira mesmo No campeonato é capoeira Entendi Então, mas assim Ele tá viajando agora esse final de semana Vai aproveitar também uns dias antes Preparação Ah, entendi Pra sentir o clima lá, né, Cauã? É, o ambiente Curitiba é maravilhoso também Falei com ele Tem que aproveitar Porque o esporte Além dele proporcionar, né Isso na vida da pessoa Ele leva a gente pra conhecer Lugares novos, né Pra turistar também É verdade Pra aproveitar A Mari falou até uma coisa interessante Queria voltar sobre a transformação Que o esporte faz na vida De uma pessoa, né A gente fundou essa associação Em 2015, 2016 E eu sou prova disso Porque a capoeira Ela mudou minha vida Completamente Então, olha lá Esse é um pouquinho do nosso projeto A gente, de vez em quando Faz algumas aulas Na volta da lagoa Que lugar bonito, hein Esse é o complexo turístico de lazer Que foi recém-inaugurado Onde vai ser o carnaval Foi o réveillon, né As festividades estão concentradas ali O que vocês fizeram? Reformaram lá, ô Paulo? Não, construímos mesmo Construiu do zero? Do zero Olha que privilégio Maravilhoso Poder treinar com uma vista Maravilhoso Maravilhoso O pôr do sol O pôr do sol Cinco e meia Seis horas ali É fundamental Pra uma meditação Eu falo isso Porque se a vista Pimenta inteira ali Tem um visual, né De... Acho que os três pontos Da cidade Pimenta É rodovia, assim O pessoal passando O outro lado Ô, é maravilhoso Eu acho que a parte Das cinco e meia Seis horas Pôr do sol Meditação ali Ali tem até aula de yoga Ali, cara Que bacana, viu, velho Propício, né Com certeza Com certeza Maravilhoso Uma estrutura fantástica Que vocês têm aí E aí dá pra treinar legal ali, né, cara Dá um visual bacana Um arzinho fresco ali Da lagoa Não, e a criançada adora, né Porque sai do ambiente De dentro da academia A capoeira Ela tem essa Né, essa flexibilidade, né Dá pra gente fazer na rua Dá pra fazer na pracinha Dá pra fazer na academia Então, assim Os companheiros lá Que me ajudam lá também Contra o Mestre Mauro O professor Rafael Eles ajudam O Vinícius, né A gente não pode esquecer deles Mandar um abraço pra eles Que eles devem estar assistindo Lá, o Andoeste E... Então, nós somos uma família De verdade A nossa associação lá A gente tem uma parceria muito forte Com o governo municipal A gente só tem Só tem a agradecer Então, vamos aproveitar esse espaço E falar pra todo mundo aí Os empresários Que estão ouvindo a gente Que caso vocês tenham interesse De ajudar De patrocinar Um jovem muito promissor O Cauã tá aqui, viu, pessoal Vocês podem entrar Em contato Ou aqui na Ondoeste Ou pode entrar na academia Pode falar com vocês lá Pode, pode sim Inclusive, eu vou passar até o Pix Aqui no ar Vai que, né Vai que, né Porque eu acho que o esporte Ele precisa muito de incentivo Precisa Nós temos uma visão, assim Que a saúde e a educação São sim, né Em primeiro topo Mas o esporte Se o pessoal começar a olhar Com a visão mais ampla É a prevenção das doenças O esporte é educação E é saúde É educação e é saúde Se o pessoal investir mais no esporte Eles vão investir menos em remédio Menos em hospitais Em outras coisas no futuro Menos no social também Com certeza Em programas sociais e tudo mais Então, olha, Douglas E parabéns pelo seu trabalho Viu? Muito lindo Cauã, boa sorte pra você A gente vai estar aqui torcendo por vocês Depois vocês avisam pra gente do resultado Por favor, né, Gabs? É isso mesmo Volta que não Vamos voltar com a medalha aqui Medalha, medalha, medalha Igual o Buckley Que só traz medalhas Eu posso falar um feedback só? Claro, com certeza Além da capoeira ser o esporte, né E ela é nosso patrimônio cultural Na gestão cultural, sabe? É o patrimônio mesmo Então, ela é um patrimônio Tombado, registrado Como capoeira Todos os festivais E os campeonatos Então, a gente faz um trabalho Muito importante na cultura Né? Inclusive, o maior campeonato de capoeira Que tem na região É em Pimenta Então, me fala Me fala a respeito Desses encontros Que vocês fazem aí Porque tem, né Às vezes tem aí Em Passos Aqui em Piuí mesmo Em Pimenta Como é que funciona? Vocês convidam Outros atletas De outras cidades Para se encontrarem Como é que funciona, Paulo? É, convida A gente tem um grupo De outras cidades Né, Douglas? Através do Mestre Grilo Da cidade de Lavras Ele Monta toda a estrutura E a gente convida E tem vezes Que é 450 560 atletas Dentro de uma praça de esporte Disputando Ou fazendo um encontro De festival Ou disputando A categoria capoeira Né, Douglas? E, sabe Pra nós Isso aí É muito importante Além do esporte Na parte do patrimônio cultural Né Que a capoeira Pra gente Já é um É um bem registrado É um bem Uma celebração De ICMS É, cultural A gente ganha o recurso Pra poder investir Bacana Ô, Paulo Você que tá à frente Aí, então Da Secretaria de Esportes Turismo Cultura Lazer Lá de Pimenta Como é que tá o incentivo Ao esporte em Pimenta? Cara Ou 2022 Foi um ano assim Maravilhoso Pro esporte de pimenta A nossa pontuação Vai crescer demais Para 2024 Porque é um ano retrólogo Né É sempre a gente A gente investe Então a nossa pontuação Vai subir demais Agradecendo o Douglas Que, né Nós dividimos a Secretaria É, no genérico Falei Douglas, você me ajuda aí É Você vai ficar com o esporte Vai centralizar lá na Praça de Esporte O seu O seu Seu QG QG, né Vai centralizar lá E eu vou ficar aqui com a cultura e turismo E vou também E a gente vai trabalhando junto E você acredita que deu certo? Que bacana, velho Ele cumpriu todas as metas em 2022 E a nossa pontuação vai crescer demais Assim, sabe? O recurso vai vir muito bom em 2024 Que beleza Que beleza Eu fico muito feliz, viu, Paulo? Bacana demais Eu vou precisar de fazer um intervalo comercial Acho que vocês podem ficar aí Que a gente troca mais uma ideia depois aqui Pode ser? Pode Bora Então fechou Mari, vamos ali no intervalo comercial No oferecimento da QG Ou materiais para construção e acabamento Você que está construindo, está reformando Mari Você sabe que quem está construindo Quem está reformando Gasta dinheiro, né? Gasta muito dinheiro, viu, Gabs? E ainda tem aquele problema Que às vezes você precisa de alguma coisa E a entrega não é feita na data marcada Aí a obra atrasa, hein, Mari? Aí para tudo, né? Como é que faz? Nossa senhora É, se você precisar de alguma coisa picada Aí no meio da obra Ou então tem aquela empresa Que fala para você Oh, queridão, você comprou tudo aqui Vai ter que pagar à vista, né? Não, não, não Já está gastando Vai ficar sem dinheiro no próximo mês, hein? Verdade Aí quando você tem uma empresa Que tem um crediário facilitado Que pode aí parcelar para você Fazer aquele precinho camarada Parcelar em algumas vezes Já dá uma força, não dá? Muito Ainda mais quando você está comprando Material de qualidade E com a entrega ali, ó Em cima do dia que você precisa É a Cogil Materiais para Construção e Acabamento Por aqui estamos nós De volta No nosso Onda Esporte Ao vivo aqui em reta final Pois é, por aqui estamos nós Vamos juntinhos Fechar aqui o nosso programa Com chave de ouro Hoje nós estamos recebendo aqui Um pessoal muito gente boa Aqui da cidade de Pimenta O nosso querido Cauã É o Douglas Que é o professor E quem também está aqui É o Paulo Esteves Secretário de Esporte, Lazer Cultura e Turismo Da Prefeitura Municipal De Pimenta Que faz um baita incentivo Ao esporte E a gente fica muito feliz Em saber que a galera Está ali fazendo investimento O Cauã vai disputar agora o Mundial Vai ser em Curitiba, né Cauã? Isso Em Curitiba Você está preparado então Já está firmeza Vai chegar lá e falar Vou dar o meu melhor Isso É bacana demais E o professor também está aqui Já treinou Está tudo na ponta da agulha Está na ponta da agulha Está treinado Lá é 5, 6 professores Para tomar conta desse rapaz Está bem amparado o meninão aí A família vai todo mundo junto Pode entrar no lugar lá No recinto da luta Como é que pode? Como é que é? Na luta não Que bancada Ah, então Mas lá no local Na luta não tem jeito Você pegou, hein Gabriel Vou levar todo mundo Para me ajudar lá Para trazer essa medalha Você bate em mim Você vai ver Minha mãe está aqui Minha mãe está aqui Minha tia está aqui também Minha mãe está aqui A hora que ela entrar aqui nesse tatame Você vai ver só É isso aí Lá no tatame Não vai estar lá Os seus familiares Mas aqui no nosso WhatsApp Já tem uma galera Mandando um abraço para você Sabia, Cauã? Obrigado Tem aqui o Rafael de Capitólio Está comentando aqui Um grande abraço aí para você De pimenta Nosso contra-mestre Douglas Estamos aqui torcendo por você Viu, Cauã? Manda um abraço para ele lá O Rafael em Capitólio Um abraço, Rafael Tamo junto Faz parte da associação nossa Faz parte também É um abraço que a gente tem lá Que beleza E quem mais, hein, Mário? Mais um que mandou Acho que foi a tia dele Meu sobrinho querido É verdade, é que é o Boa Tarde Esse meu sobrinho vale ouro Titia ama demais esse garoto Eu estou torcendo para vir medalha novamente Igual teve o ano passado no Jiu-Jitsu E foi medalha de ouro em BH Manda um grande abraço para ele E diga que temos muito orgulho Assinado, Antônia É, eita Muito obrigado Isso aí, ô Como é que foi lá em Belo Horizonte, cara? O dia que você trouxe essa medalha de ouro aí? Lá foi muitas Foi duas, três lutas Você ganhou duas, né? Que você falou? Não Esse de Eu ganhei duas foi lá em Curitiba Esse você ganhou tudo Esse eu ganhei tudo Ganhou as três lutas? Não, mas então você estava preparado Aí está igualzinho o Popeye comendo um espinafre lá, rapaz Bom demais Então trouxe a medalha e aí está guardada lá a medalha De vez em quando você dá uma olhadinha e fala assim Hum, eu quero a irmã dessa Tem no meu quarto lá É Negócio escrito em meu nome e todas as medalhas penduradas Deve ser um monte de medalhas lá Quantas medalhas? Quantas você tem lá? Quase quarenta e três troféus Quarenta? Quarenta medalhas Quantos anos tu tem mesmo, é? Dezesseis Começou na capoeira Ai meu Deus do céu Peraí que eu vou ver se essa ponta fecha aqui Eu fiquei com vergonha agora Quarenta medalhas De ouvir isso Ô, Cauã, me fala uma coisa Você tem alguma coisa que você geralmente faça antes de entrar num jogo de capoeira? Você tem alguma coisa assim Ai não, eu tenho uma superstição, sei lá Eu amarro três vezes o sapato Eu piso com o pé direito Você tem alguma coisa disso? Não, eu tenho que estar com a minha tornozeleira que eu uso E soco Aí depois faz uma oração também ali pra, né? É Pra entrar com Deus no negócio, né? Tá certo E me fala uma coisa Porque geralmente, atleta Quando tá ali na hora do esporte Ele praticamente nem escuta a torcida, né? Tá tão concentrado Você escuta o pessoal te gritando Ou você fica tão concentrado no outro ali Que parece que some tudo em volta de você Não, quando a gente vai lutar Tem os professores em volta Eles podem ajudar, apoiar a gente, gritando Sei, eles dão ali, né? Vão dando aquele passo a passo ali Tira a perna daqui Põe ali E tal Dá tudo bastante E na luta tem um árbitro ali Um juiz que fica anotando Fala Não, não pode fazer isso Isso aqui você tá errado Eu vou tirar ponto Como é que funciona lá É igual o futebol, por exemplo Tem um árbitro Ah, deu um carrinho Falta, né? Pra ganhar um cartão amarelo Como é que é? Lá a roda é Três cadeiras Três juiz Tem duas bandeiras Uma amarela Uma verde Aí a gente usa um bracelete aqui E Uma bandeira vermelha A vermelha é pra Alguma coisa que foi errado Que não vale A vermelha é séria, digamos assim E Aí você luta com outra pessoa E depois que acaba Ela vai Vamos pô Tô com a verde Dois levantou a verde E eu já ganhei Três Não sei Levantar as duas bandeiras Empata Aí Tem que ter voto De pelo menos dois juízes Pra conseguir a vitória Ah, é? Melhor de três, né? São três juízes E aí Qual que é uma coisa séria Na capoeira Ou no jiu-jitsu Que você não pode fazer Que senão você toma Uma bandeirada vermelha ali Ou então tira ponto Alguma coisa assim Rasteira com a mão no chão Dedo no zóio Do coleguinha Não pode também Não pode ter contato Muito contato assim O que fizer comigo Lá em Luminárias Porque eu também sou competidor E lá em Luminárias Eu tomei uma chave na perna Que não pode Ah, tá Aí toma o que? Uma advertência Toma uma advertência Mas a advertência maior Ficou pra mim Você levou a pior Eu levei a pior Mas faz parte do esporte É como o futebol Futebol, o pessoal Machuca também Eu acho que é um esporte É a vida É porque vocês hoje Já são atletas de alto rendimento O atleta que estão indo pra mundial É atleta de alto rendimento E atleta tem sempre dor em algum lugar Com certeza Não é verdade? Com certeza O atleta é o cara que todo dia ele acorda com aquela vontade de treinar Mas ele tá sempre com uma dorzinha que pega em algum lugar ali Mas ele continua O atleta é assim Mas quando a gente escuta o som do berimbau Do atabaco, do pandeiro Aí some todas as duas Vai tudo embora A gente esquece Até que já tá com quase 40 Sabe? E vai embora Eu tô nessa fase aí também Me fala uma coisa Existe músicas da capoeira em roda Em outras línguas? Em outros países? Ou eles têm que cantar em português? Têm que cantar em português Não tem então em outra língua Em inglês não existe nem uma música, por exemplo, de capoeira Eles até tentam Mas é uma regra básica da capoeira Os golpes pra gente dar aula no Japão, na Inglaterra Em todos os países tem que ser tudo falado em português Então a capoeira, além dela ser esse esporte, a cultura maravilhosa Ela é uma propagadora da língua portuguesa no mundo Hoje ela tá mais de... Até o ano passado tava 180, 190 países Ah, legal Eu queria ver um japonês cantando Eu ia falar isso agora Eu ia falar assim Sabe, vamos falar mal dos outros? Vamos falar mal da vida alheia? Como que é gringo tocando birimbau? Nossa, ó Nossa Então O que que acontece? Você já viu falar que sendo de casa não faz milagre, né? O pessoal, eles dão muito valor na nossa cultura, sabe? Eu lá ia falar até uma curiosidade aqui Aqui no Brasil, o nosso esporte mais praticado é o futebol, né? Isso, isso E em segundo lugar é a capoeira É a capoeira Nós somos muito, mas muitos mesmo Em Minas Gerais, né? Nós temos 822 municípios que tem capoeira Olha só, é muita coisa Praticamente em todos Praticamente em todos Isso é um dado de Minas Gerais Mas em Israel O esporte mais praticado em Israel é a capoeira Aí, ó, que coisa linda, gente Tipo o primeiro lugar pra eles Como se fosse o futebol aqui Capoeira lá é super, mas super valorizada, né? No Brasil, assim Uma coisa que é nossa, né? O futebol, ele é Ele ganha um destaque maior na mídia E a capoeira acaba não tendo esses espaços Agora que já lá vai aparecendo Algumas competições televisionadas Que a gente Porque, assim, o nosso sonho É poder ligar a televisão E se sentir representado Ver uma competição lá E como a gente vê o futebol Principalmente nas Olimpíadas, né? Sim, sim Demorou, né? Demorou já pra colocar, viu, gente? Olha Eu preciso fechar aqui o nosso Onda Esporte de hoje Ah, não É, já estamos no finalzinho aqui Tá tão bom Mas antes eu vou ler aqui mais algumas mensagens Que estão chegando pra gente aqui, ó Vai, Cauã Esse mundial você ganha Você tem potencial Esse mundial é seu Estou torcendo por você, Cauã Você consegue Tá aqui colocando aquela fezinha, como se diz, né? Passando aqui aquela energia positiva E é o Gabriel César Olha, Gabi Chegou mais um aqui, ó Boa tarde Parabéns, Onda Oeste Pelo apoio ao esporte aqui de Pimenta Lembrando que Flávio Gualberto Da Seleção Brasileira de Vôlei É daqui da nossa cidade E meu sobrinho Abraço pra todos aí É o José Antônio de Rezende Obrigada Valeu demais Olha que orgulho, hein? José Antônio, Rotei Clube, Mar de Minas Gente, tem um áudio aqui também Deixa eu ouvir aqui, ó Oi Olha o nosso combinado, hein, Cauã Cauã, vai em frente Força, traz a vitória A medalha pra nós É isso aí Quem tá mandando essa mensagem é a vovó Aqui, ó Ela falou que tá com o coração acelerado, Cauã Imagina o seu, hein? Fala, ei, vovó Se o coração tá acelerado, imagina o meu Que vou lá competir, hein? O coração não tá batendo, tá capotando Nossa senhora, tá na escola de samba dentro dele Tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica É isso mesmo Ou então nem um barê embal mesmo, né? Ó vovó, um abraço pra você, hein, viu? Tudo de bom E fica aí na torcida que vai dar tudo certo, viu? Ô, ô, Paulo Esteves Fala pra mim, meu querido Como é que tá os projetos lá em Pimenta aí Na questão da cultura, do lazer, do esporte De venta em popa Começamos o ano já Vamos abrir o calendário agora No final de janeiro Já vamos entrar com o carnaval, né? O carnaval Pimenta Folia 2023 Tá bombando A nossa comissão já está Estudando os shows A estrutura que vai ser Juntamente com o prefeito Giovanni O agente da secretaria Então a gente vai ser um carnaval Eu falo que vai ser o melhor carnaval da região Estamos preparando uma estrutura muito boa No complexo turístico de lazer Ali na praia Pra atender os turistas Os pimentenses Com quatro dias de folia mesmo E um dia especial vai ser o dia Da machinha dos blocos, né? A machinha é coisa tradicional, né? O bloco das ardidas O bloco do chamo xagento Vai estar tudo presente E os shows que em breve vocês vão saber Vai ser show top mesmo Vai ser só show top Escolhido por dedo mesmo O puro axé mesmo, né? É, vai ser muito bom mesmo Que beleza Vai ter axé, Gabriel É, isso aí Ai, que emoção Meu Deus do céu Vamos lá, Mária Vamos lá marcar presença Com certeza Estão convidados Estão convidados, né? Fazer uma visita lá pro Paulo Esteves Lá pro pessoal da Prefeitura Municipal Bacana Ô professor, muito obrigado pela presença Tirou um tempinho pra dar um pulinho aqui em Pioí Trocar uma ideia com a gente A gente fica muito feliz mesmo De receber você aqui Com essa notícia fantástica Do Cauã, hein? Que vai participar desse Mundial A gente que agradece, Gabriel Mari Onda Oeste Pela oportunidade, né? Obrigada A gente é muito bem-vindo Sinto muita vontade aqui E desejar boa sorte Para esse garoto lá Vai estar representando Não só a Pimenta Mas junto com os piuienses Aqui também que vão estar indo Vão representar Minas Gerais Numa competição mundial É verdade Muito obrigada a todos vocês Douglas, muito obrigada Cauã, muito obrigada Pela sua presença Paulo Esteves Muitíssimo obrigada Muito obrigada mesmo A todos vocês que participaram com a gente A família do Cauã Que mandou aquele incentivo Junto com amor Para todo mundo Valeu demais, pessoal Eu agradeço a oportunidade O espaço de sempre Eu falo que é o Onda Oeste A gente está em casa Mesma coisa que a gente está em casa E, Cauã Vai na fé Que você vai vir com muitas medalhas Viu? Estou aqui na torcida Deus abençoe E eu parabenizo também Os pais que incentivam A criança O adolescente Para poder Para praticar o esporte em si Tá bom? Tá bom Fica com Deus Tá bom? É isso aí, Cauã Boa sorte para você lá Vai lá Representa Pimenta Representa aqui o nosso Minas Gerais Faz bonito lá E boa sorte para você Papai do céu abençoe Tá bom, meu irmãozão? Um abraço E volte com a medalha, hein? Vou te esperar aqui Para a gente trocar uma ideia E você mostrar ela para nós Para os nossos espectadores e rádio ouvintes também Mário, um grande abraço para você Valeu Abraço, Gabs Valeu pela companhia da semana toda É nóis Amanhã tem programa Mulheres, hein galera? É Oito horas da manhã Eu estou aqui Programa Mulheres É isso aí O Pança já me deu três minutos aqui Obrigado, Pança De me dar esses três minutos, viu? Vem aí, o Tamo Junto com o Pancinha Que já está na área Aqui com os dedinhos para o alto, hein? Cestou, bebê E o cabelo também Valeu, tchau Onda Oeste Você ouviu